Proporcionou e pra glorificar o nome do Jesus, amém? Vai, calma de bola, Felipe, pra Jesus! Calma de bola, pra Jesus, vai! Como o José Teve um sonho e cantou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Ele esperou a conversa E Deus a porta abriu Deus vai fazer Vai fazer O que você sonhar Pois somos de Deus Que me pode frustrar E só me anudo Vão te obedecer Toda a autoridade Quis parar por você Preparo pra essa morte Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de cerca Muita chuva Você 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 Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da sua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Você Você Só me anudo A vida A vida Foi jogada na cisterna Para mim Não desist Mas jamais Passa com Faz como o José É a mulher Que esprezou Deus a si É através da fé Olha Através da fé A pessoa tem que parar Mas o Espírito Santo de Castanha Não vai deixar assim Quem fez a promessa Foi eu Vai voltar Vai voltar Naquele lugar Como foi entregado E vai fazer Basta por mim Aí ó E a voz Vai voltar Por dentro Minha chuva Vai ser honra Aí ó Deus vai Cansar os teus sonhos Mesmo em tempo de cerca Muita chuva Você Agora está no deserto Muita chuva